O gol da Chape aí, ó, o laço O gol da Chapecoense aí, ó, 1x0 no esporte, o laço O laço aí da Chape aí, galera Vou postar Chape 1x0, o laço E rodou até encontrar o espaço às costas dos volantes, onde apareceu o Pavani pra finalizar E olha onde participou o Vitor Ferraz na origem Quase como um zagueiro pela direita distribuído Um belo gol do início ao fim da Chapeco